Se liga nessa serpente marinha, ó, ele tá falando que veio direto pra ele, né, e isso, ele ficou com medo, ó, ele disse que ficou com medo, tá intimidado, ó, é, ele dá uma, ele falou, olha esse cachorrão velho, realmente, parece ser uma serpente, ó, caraca, subindo o caiaque, meu irmão, Ei, 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 calma, companheiro, é, meu irmão, tu viu merda aí, hein, tu viu merda aí, meu irmão, vejo você depois, amigo, ó, ó, eu amo tanto, tá vindo pra mim nessa época, procurando o companheiro, né, os outros cachorros velhos aí, cara, ele tá emocionado, Cara, vamos ver de novo aqui, vamos ver de novo aqui, porque esse vídeo, esse vídeo é maravilhoso, ó, agora se liga, ó, imagina você, nessa cena aí, imagina você, você tá ali no stand-up, e aí tá vindo essa cobra gigantesca, meu irmão, uma cobra marinha, que é uma pessoa imortal, me diz aqui, cara, você teria esse cagado todo aqui, eu vou falar aqui em linguagem chula mesmo, tu teria esse cagado todo aqui agora? Cara, não, na boa, seja sincero, conta aqui, eu não vou, não vou ligar não, tu teria poluído esse mar azul aí todinho, porque, cara, assim, é, meu irmão, tu ficou com medo também, tu ficou com medo, né, maluco? Eu imagino, cara, eu imagino qual foi o perrengue que se passou, cara, é muito sinistro, cara, é muito sinistro mesmo. Essa é a belíssima cobra marinha do mar de estoques, ou a estrotia estoquese, quer dizer, na verdade, mudou o gênero, eu tava aqui te enganando pra ver se tu ia me corrigir, né, é uma hidrofis estoquese. Tá, tu não entendeu nada mesmo, mas eu vou te explicar, ela era do gênero astrotia, gênero, estoquese é a espécie, e aí mudou para hidrofis estoquese, ou vulgarmente conhecida como serpente do mar de estoques. Bom, vamos lá, você reparou que tem dois izinhos, né, estoquese, isso significa que é em homenagem a alguém, pois é, é um almirante conhecido como John Stokes, e aí se deu o nome da serpente em homenagem a ele, mas não para por aí não, não para por aí não, que eu quero te explicar sobre a peçonha dela, que é uma peçonha sinistra pra caraca, e sobre essa serpente magnífica. Eu não terei muita imagem pra passar dela aqui, somente esta mesmo, aliás, vou pedir um favor pra você, por favor, colabora comigo. Quando acabar esse vídeo aqui, vai lá no canal do cara, tá no título, tá, desse canal, vai lá e agradece ele por mim, se você fala inglês, vai lá e agradece ele, fala, pô, vim aqui pelo Biólogo Henrique, obrigado aí por esse vídeo, sei lá, puxa o saco lá, pro cara não me dar um strike, porque, afinal de contas, o cara tem um canal de dois milhões, né, de inscritos, mas ele meio que não identificou qual é o bicho lá, e eu tô identificando aqui pra vocês qual é o bicho. Claro, é óbvio que eu tive ajuda na inteligência artificial, a marca anti-auspia, mas vamos lá. Essa espécie, ela é muito interessante, porque ela é uma espécie, assim, grandona. Não, não para por aí não, eu vou te falar algumas coisas dela, que tu vai falar, cara, esse bicho é hardcore. Primeiro, ela tem as maiores presas das serpentes marinhas, e não para por aí também não, porque ela é a mais robusta de todas as serpentes marinhas. E, cara, dá pra tu ver no vídeo que ela é grandona, né, meu irmão, e o cara meio que, ele fica com um cagaço ali. Sabe por que ele fica com um cagaço? Porque ela tem presas grandes o suficiente para perfurar a roupa de meu prêmio. E o pior, ela morde, tá? Ela meio que é imprevisível. Então, assim, deu pra entender o cagaço que o cara sentiu ali no stand-up. Agora, responde pra mim, responde pra mim. Você sabendo que existe uma serpente marinha com uma pessoa imortal querendo subir no seu stand-up, o que você faria? O mar já estaria poluído? Aquele mar azul ali, ele já estaria poluído no seu caso? Fala a verdade. Coitado da cobra, não? Ou tu já teria desmaiado? Porque, tu imagina, aquele cara, ele não parece estar muito perto da praia, não, está um pouco distante. Essa serpente, ela vai ali, Taiwan, mar da Austrália, ela tem uma boa navegação. É uma serpente impressionante, tá? Ela é maior, mais corpulenta, mais robusta, com a cabeça, é a maior de todas, de todas as serpentes marinhas. Estou comparando aqui com as serpentes marinhas, ok? E muito curiosa também, tem um montão, elas, assim, meio que navegam em manchas, sabe? Quando você encontra uma, comumente, você acaba encontrando outras, né? Comumente, não necessariamente. Não sei se ali ele encontrou outra ou não, mas é uma serpente que meio que navega em manchas, sabe? Ela é uma serpente vivípara, ok? Então, não bota ovos, e ela é totalmente adaptada ao meio aquático. A cauda dela é em forma de remo, né? A escama ventral em forma de quilha. Ou seja, o bicho é um excelente nadador, extremamente adaptado ao meio ambiente marinho. Muito comum, geralmente você vê alguns videozinhos em pesca de camarão e etc., os caras na rede acabam pescando um animal desse. É aí que, geralmente, corre o perigo de você ser mordido por um animal, por uma serpente. Na verdade, ela é bem tranquila, mas ela pode te morder caso você coloque a mão. Mas é óbvio, é óbvio que eu não ia querer uma serpente dessa no meu pé, ou você ia querer. Eu não ia querer, porque ela tentou subir no stand-up dele, meu irmão. E tu imagina, basta, cara, uma mini mordidinha, um dedinho do pé, meu irmão, do mindinhozinho, pra você se contaminar com uma peçonha extremamente poderosa. Mas tem um segredo pra te contar. Saiba você que não existe nenhum caso fatal registrado para essa serpente. Mas, uff, ainda bem, porque eu vou te contar qual é a da peçonha dela. É, pois é. Como ela é uma serpente marinha, e eu já disse várias e várias vezes, todas as serpentes marinhas são elapízes. Cara, fala a verdade. Aqui pra nós, porque eu me arrepio... Não, brincadeira, cara. Sem brincadeira. Eu me arrepio de dar aula. Eu gosto de dar aula. Eu tenho tesão por dar aula. Eu fico emocionado de dar aula. Eu fico tão feliz de poder falar um pouco, um conteúdo de pós-graduação pra galera. Claro que ele tá em forma de diversão, mas pra você que tá me vendo... Eu fico emocionado, cara, de poder falar e ter espectadores que tão bombando os vídeos, porque os vídeos tão bombando, cara, bombando... Ou seja, quem diria que eu conseguiria passar conteúdo de pós-graduação e isso faria com que o nosso YouTube crescesse, cara. Desculpa. Eu me emociono da aula. Quem já foi meu aluno sabe muito bem como eu me emociono de ministrar ciência. Mas, voltando aqui. Sobre a pessoa dela, e como eu já disse antes, ela é uma serpente elapide. Toda serpente marinha é elapide. Assim como as najas, cobra-rei, mamba-negra, as nossas corais, as búngaros, são todas elapides. E as elapides, elas possuem uma peçonha que tem uma característica principal de ser neurotóxica, com as suas variações. No caso das nossas víboras, por exemplo, que seriam as jararacas, etc. Geralmente, essa peçonha são proteases, tá? No caso das elapides, a ação vai ser mais neurotóxica, mas pode ter variação. E essa tem alguma variação, sim. Então, vamos lá. A primeira ação dela é uma ação pós-sináptica da ação da peçonha. Ou seja, a pessoa vai começar a ter problemas na coordenação motora, nessa coordenação entre neurônios e músculo. E aí você pode ter uma paralisia do diafragma, o diafragma que justamente faz com que os seus pulmões funcionem. E por isso, você não vai ter uma respiração correta. Ou seja, você vai ter uma intermitência de respiração. E cérebro sem oxigênio, cara, eu já falei aqui várias e várias vezes, vai virar patê, porque o cérebro precisa de oxigenação. Mas não para por aí não, porque há uma suspeita de uma ação miotóxica também nessa peçonha. Pois é. E aí, também não para por aí, porque há uma suspeita de uma ação nos nefros, nos rins, né? Eu não estou falando que ela tem uma ação nefrotóxica, mas ela pode ter secundariamente um problema renal, o que pode ser um indicativo de que realmente a peçonha dela tem uma ação miotóxica, ou seja, haja aí na degradação muscular, né? Pois é, pode ser sim, pode ser que ela tenha tanto ação miotóxica, e por isso tem uma ação secundária nos rins. Mas não para por aí não, porque já foi relatado uma ação, uma possível ação no cardiotóxica também. Mas pode ser secundária. Cara, ou seja, tem ali um aglomerado de peçonha que pode ser assim, meio que prejudicial, sabe? É uma peçonha bem poderosa, isso apontando que é uma lapide, cara. Enfim, eu não gostaria de ser picado por essa, quer dizer, picado não, mordido, porque lembre-se, para picar tem que ter os dentões assim que você coloca para fora, igual no caso das jararacas, tem algumas outras exceções. Mas, geralmente, aqui no Brasil, a gente classifica como as serpentes que picam, aquelas que são solenógrafos, aquelas que tem o dentão igual a jararaca, você bota para fora e pá. As elapides, não, as elapides, elas mordem, tem exceção, tá? Que é a víbora da morte, vai ficar linkada aqui. A víbora da morte é um questionamento, olha, ela morde ou ela pica? Porque a víbora da morte, apesar de ser uma elapide, também ela tem uma leve rotação no dente, e cara, ela meio que pica, tá? Isso está explicado aqui na víbora da morte. A Dead Adderless, vejam no final, vai ficar linkado no final. Mas, cara, é assim, eu acho espetacular. Primeiro que é um local lindo, aquele azul do mar é extremamente lindo. Que local lindo. E que serpente linda. Ela realmente, mais robusta, ela realmente tem um ar meio que de pedra. Cara, se você tem uma ideia, come até o peixe pedra australiano. Ela come peixe, peixe hardcore, meu irmão. Aqueles peixes que causam problema. Até o peixe peçonhento ela come. Ela é sinistra, meu irmão, ela é sinistra. Mas também tem uma peçonha sinistra e extremamente preparada para o tipo de alimentação dela. Agora, é uma serpente linda. Eu, particularmente, gostaria muito de ter estado ali naquele momento, naquele local, naquele azul do mar, vendo aquela serpente marinha maravilhosa. Você não? Fala pra mim. Você não gostaria de estar ali? Tudo bem que eu não ia querer que ela se enroscasse no meu pé. Mas eu gostaria de estar ali, sim, cara. E aí, pra fechar a balborde com chave de ouro, não se esqueçam de ir lá depois conversar com o cara. Deixa o Henrique usar teu vídeo, pô. Bambúrdia, meu irmão. A história é o bicho, cara. Sonho de todo biólogo. Mamífero peçonhento. Áve, tazoar que pode te matar. Água viva que te mata. Serpente marinha que te mata. Crocodilo no mar. Você tá na verdade lá, tomando um solzinho, de repente, vem um crocodilo. Passa os colegas. Leva pra água. Eita, lugar maravilhoso. É o sonho de todo biólogo, meu irmão. Bambúrdia, sonhos, piocrôs, butantais, cnb, bama, ciência, família, meu irmão. Porque você agora também é nossa família. E aí, cara? Serpente marinha. Bambúrdia. Ha, 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 ha. E aí, cara? Obrigado.